Salve, salve, Kicks TV! Eu sou a Grazia Oliveira e essa edição de um dia de Missy veio até o Guarujá para conferir de perto a pista Skate Club da família Hoffler e também trocar uma ideia com a embaixadora da Kicks, Jéssica, e saber de onde vem esse talento da skatista. Então chega mais aqui no Kicks TV. Eu sou a Jéssica Hoffler Rodrigues, tenho 23 anos, sou aqui do Guarujá, litoral de São Paulo. Eu adoro de Skate desde os 13 anos e estou na família Kicks Skate há 10 anos. Jéssica, hoje a gente está na tua casa. O que representa essa pista para você? Esse é um sonho que se concretizou no dia 4 de janeiro. É um sonho do meu irmão e de toda a minha família conseguir construir uma pista aqui onde a gente mora. E na tua cidade não tem pista pública decente? Não, não tem nenhuma pista pública porque o governo aqui da nossa cidade não investe no esporte. Aí a gente conseguiu construir essa pista. Não só para a gente, mas para todo mundo que mora aqui. E como é que é o fluxo? Muita gente vem andar aqui. Bastante gente vem andar aqui. É um mínimo de 40 pessoas por dia, entre os turnos da manhã, tarde e à noite. Tem escolinha também, mensalista. É uma festa só. O teu irmão foi a pessoa que te influenciou totalmente para andar de skate? Com certeza. Ele começou a andar de skate antes de mim. Ele começou com 7 anos. Aí eu comecei a andar de skate escondido, porque o meu pai não gostava. Ele achava que eu ia me machucar. Chegava em casa toda roxa. Ele falava, não, não, você não vai andar. Tinha medo de eu cair das rampas. Aí ele viu que eu ia gostando. Ele começou a me incentivar junto com o meu irmão. Me levar nos campeonatos. Aí agora todo mundo junto. Eu, ele e minha família inteira. Sempre que ele vem para cá, para o Brasil, a gente anda de skate junto. Aqui na pista. Vai para Santos, para São Paulo andar junto. Ele me ajuda em algumas manobras. Eu acabo ajudando ele de alguma forma. Muito bem, muito bem. Ah, mano, não, coloca o pé mais aqui. Vai com as quadras e tal. É, filma ele um pouquinho. Leva uma água. Fala, ah, aqui, ah, você vem um pouquinho mais com velocidade. Acho que tu consegue. Legal. E você tem planos de visitar? Ou não sei se você já foi para a Califórnia, que é o lugar que ele está residindo atualmente. Não, eu nunca fui lá para os Estados Unidos ou para fora do Brasil. Até hoje eu nunca fui. Mas eu pretendo ir. Eu tinha planos de ano passado, ainda não deu certo. Eu pretendo ir até o final desse ano. Tanto lá para a Califórnia e ano que vem eu pretendo ir para a Europa. Correr alguns campeonatos lá, fazer uma turzinha, quem sabe. Você é uma menina super ocupada, agenda cheia. Para falar com ela assim, tem que marcar o horário, gente. Ela estuda, ela trabalha, ela também ajuda aqui na pista. Como é que anda a tua rotina? É bem complicado, é difícil falar comigo. Eu trabalho de segunda a sexta, horário comercial, numa contabilidade em Santos, aqui do lado. Eu ajudo aqui na pista, dou aula todo domingo, para as criancinhas aqui, a partir de três anos. Faço parte da KIX também, no blog. Faço umas colaborações. Bastante coisa. Você se formou em contabilidade faz muito pouco tempo. Como é que você conciliava o estudo com o skate? Era difícil. Me formei agora em julho, em ciências contábeis. Era difícil, porque eu trabalhava, estudava à noite e aí só sobrava dias de feriado, final de semana para poder andar. E normalmente tinha campeonatos ainda, era mais curto ainda. Só que como tem a pista aqui, saia um pouquinho cedo da faculdade, vinha aqui. Aí dava para andar um pouquinho. E hoje qual é o seu objetivo, assim? Você quer tentar trabalhar na sua área com skate, viajar, ou ficar por aqui mesmo, curte a família? O meu objetivo principal é ser profissional. O principal é que eu quero ser profissional do skate pela KIX. Aí eu continuo ajudando aqui na pista. Meu foco é montar uma escolinha para as crianças carentes que não podem. Mas eu queria fazer um projeto com uma escolinha beneficente, com as crianças de baixa renda. Como eu sou presidente da Associação de Skate aqui do Guarujá, fazer uma parceria, fazer uma escolinha beneficente aqui. E se der certo, ainda montar meu escritório de contabilidade aqui na cidade. E o que exatamente você faz sendo presidente, representando os skatistas de Guarujá? Então, a gente está buscando a ajuda do poder público para construir uma pista pública aqui na cidade. Esse é o principal objetivo da nossa associação. E integrar os jovens daqui do município, crianças, jovens e adolescentes, a andar de skate. Mostrar o skate para elas, quais são os benefícios do esporte. Não só o esporte, mas também a cidadania, a coletividade, ensinar que um pode ajudar o outro. E como é que é a cena do skate feminino? Porque eu quis saber que tem várias meninas que vêm até aqui, de repente até para virar uma Jéssica, um técnico da Jéssica. Então, eu dou aula para algumas meninas também aqui. Tem acho que umas 4 de manhã e tem umas 2 da tarde. E a gente sempre incentiva as meninas a vir aqui, a gente faz um alongamento com elas, uma brincadeira. E eu tento passar para elas um pouquinho. Algumas têm receio de dobrar as pernas, de mandar algumas manobras. Mas eu tento mostrar como que eu sou no skate, como eu sou fora do skate. E passar para elas como que é o esporte. Que você vai cair, vai se machucar, vai ter hematomas. Mas compensa, vale a pena. Só o sorriso de ver você acertando uma manobra, a satisfação de concluir uma manobra é muito bacana. Você falou que trabalha num escritório de contabilidade. Tipo assim, teus colegas, eles acreditam que você anda de skate realmente? Então, eu já mostrei alguns vídeos, algumas fotos para eles. Eles acreditam. Vem uma colega minha do trabalho aqui ver que eu ando de skate realmente. Eu acho que você se envolver mesmo, se ela anda. Ela veio aqui comprovar que eu ando de skate e falou para todo mundo no escritório. Eu não era uma imagem o vídeo. Foi mais ou menos isso que ela falou. Nossa, você é toda amiguinha no escritório, de salto, sapatilha, roupinha social. E aqui você é tão fofa, manda a manobra no corrimão e se joga, cai tudo na madeira. Eu falei, é, sou duas coisas, né? Tô no skate e trabalho na contabilidade, por incrível que pareça. Verdade. E você acha que uma skatista, ela pode sim ser uma pessoa vaidosa? Com certeza. Eu sou completamente vaidosa, faço maquiagem, rímel, batom, escolho. Muita cor de cabelo porque a minha papata era loira, agora ela tá morena. Terça-feira eu vou ficar loira de novo, tá? E o que exatamente você faz no blog da Missy? Eu faço algumas colaborações de skate, alguns resultados do campeonato, divulgações de campeonato, e faço algumas matérias também sobre nutrição, porque eu também sou técnica em nutrição, por incrível que pareça. Já fiz muita coisa nessa vida. Aí eu faço algumas colaborações, fiz sobre isotônicos, alongamentos, escolha do melhor tênis pra andar. São algumas colaborações que eu tento fazer pra ajudar tanto as meninas que andam de skate e estão por dentro do blog da Kids Missy, quanto qualquer outra pessoa que vai lá se informar. E resumidamente, o que você poderia dar de dica pra aquela menina que tá começando a andar de skate? O que ela deve fazer, tipo assim, cinco passos pra começar a andar de skate? Ah, ter força de vontade, perseverança, porque você vai cair, vai se machucar, vai ter hematomas, mas vai compensar. Usar equipamento de segurança eu sempre presto pra todas as meninas andar de capacete, porque é importante. Você vai cair, vai se machucar, pelo menos tendo capacete o risco é menor, né? E não deixar de ser vaidosa. É importante. Na verdade. Ao contrário de muita gente, você tem uma facilidade e um gosto por correr campeonato, certo? Adoro correr campeonato. E qual é o segredo de não ficar nervoso e qual foi o maior título ou, sei lá, o campeonato que marcou na tua vida? Então, eu continuo ficando nervosa em todos os campeonatos que eu vou. Minha mão começa a suar, dá dor de cabeça, tem que alguém me acalmar, levar uma água. Eu continuo nervosa, deixa bem claro isso. Só que eu adoro correr campeonato. Correr campeonato aqui na minha cidade, correr campeonato em São Paulo, adoro viajar pra correr campeonato também. Um dos campeonatos que mais me marcou foi o campeonato brasileiro que a Kicks fez em 2007. Lá na pista de São Bernardo do Campo, eu acabei ficando em primeiro lugar. Teve um vídeo também do campeonato brasileiro e foi bem bacana. Esse foi o campeonato que não sai da minha cabeça. E hoje, quem te inspira pra continuar no skate ou pra tentar evoluir nas manobras? Então, o meu irmão é a principal ferramenta de eu continuar no skate até hoje. Ele me ajuda, me incentiva. Mesmo lá fora, ele fala comigo pelo Skype. E aí, Jéssica, como é que tá? Tá indo pros campeonatos? Eu falei, tô, tô indo. Fui pro universitário. Fui legal. Fiquei em primeiro, não sei o quê. Corri de bens também. Aí ele continua me incentivando até hoje. A minha família, ela me leva pros campeonatos. Meu pai e minha mãe vão junto comigo nos campeonatos. Me levam pra treinar ainda até hoje. E ficam comigo exaustivamente no sol, na chuva. Durante quatro, cinco horas me esperando andar. E o meu namorado, que também me leva pra andar de skate, fica aqui comigo horas e horas esperando. Vai, amor, manda a manobra direita. Vai, acerta o nosso slide. Vai com mais velocidade. Eu falei, tá bom, eu vou. Se não fosse eles, eu não estaria no skate até hoje. Porque é difícil. Algumas meninas acabam parando de andar de skate. Algumas cansam, não tem incentivo. Aí eles são meus maiores incentivadores. Além dos meus patrocínios, claro. Qual é a mensagem que você deixaria, assim? O que o skate representa pra você? E, sei lá, uma forma de incentivar outras meninas a continuarem andando de skate mesmo. Com trampo, com estudo, enfim, com tudo que tem na sua vida. Mas não deixar a essência do skate. Ah, eu acho que o skate é fundamental na minha vida. Na vida de qualquer outra pessoa que tem o prazer de andar de skate. O skate pra mim é prazeroso. Eu me divirto andando de skate. Conheço novos lugares. Conheço novas pessoas. Conheço meu namorado através do skate. Então, o skate pra mim é como se fosse um irmão. Um filho que tá comigo. Ele não sai de mim, entendeu? É muito importante porque eu consigo conciliar tanto trabalho, estudo, skate. Porque não é algo que eu tô fazendo por obrigação. Algo que eu faço com prazer. Eu vou me divertir. Vou encontrar meus amigos, vou andar de skate junto com eles. Posso cair e me machucar, mas eu sei que alguém vai falar. E aí, Jéssica? Tá legal? Você tá bem? Quer ajuda? Não, não. Tá tudo bem. Traz uma água e um guaravitão que eu vou tomar. Esse foi mais um Dia de Miss. Hoje com a Jéssica Hoffer. Muito obrigada por nos acolher aqui na tua pista. Ah, é um prazer recolher vocês aqui, todo mundo na minha pista. Vamos mandar? Vamos. Valeu. Até a próxima edição. Até. E aí, Jéssica Hoffer. E aí, Jéssica Hoffer. E aí, Jéssica Hoffer. E aí, Jéssica Hoffer.